E aí, Caxias? Gente, que saudade de vocês, que eu tava? Muita saudade, em 2016, Marília Mendonça fez show aqui em Caxias. Quem me segue no Instagram aí? Quem me segue no Instagram aí? Hoje eu falei lá no meu Instagram da saudade que eu tava no meu Maranhão, maravilhoso. A última vez que a gente veio pro Maranhão, eu acho que foi pra gravar uma parte do nosso projeto Todos os Cantos, que foi gravado em São Luís. Tem alguém de Teresina aqui também? Galera de Teresina aí, tem alguém aqui de Teresina que foi na nossa gravação, que foi recente? Foi muito massa, não foi? Foi boa demais da conta. A música vai lançar daqui uns dias, viu? Então sejam bem-vindos ao show de Marília Mendonça. E se embora sofre, meu povo, a gente tá aqui pra isso. Só vim me desculpar, eu não vou demorar, não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá, você vai me odiar. Mas eu vim te contar, mas eu vim te contar que faz um tempo me meti no meio do seu lar. Sua família tão bonita, eu nunca tive sua amiga e diz, eu continuo assim. E se eu vim te contar, eu não vou demorar, não vou demorar. Eu vim te contar, mas eu vim te contar, mas eu vim te contar. Eu vim te contar, mas eu vim te contar, mas eu vim te contar. E se eu vim te contar, mas eu vim te contar, mas eu vim te contar, mas eu vim te contar. E se eu vim te contar, mas eu vim te contar, mas eu vim te contar, mas eu vim te contar. E se eu vim te contar, mas eu vim te contar. E se eu vim te contar, mas eu vim te contar. E se eu vim te contar, mas eu vim te contar. E se eu vim te contar, mas eu vim te contar. É uma música do clássico, não é?